Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Na nossa agenda de hoje, dia 8 de maio, sexta-feira, nós vamos começar a nossa chamadinha. Vamos lá? Ó, Alex Ezequiel, você está aí, Alex Lorenzo, Ana Pérola, Camille Eloá, Cláudia Lanan, Francisco Rian, olha Francisco, sua estrelinha, Guilherme Kessel, olha Guilherme, a estrelinha que a tia vai te dar, Guilherme, olha, nem cabe mais, se a segunda-feira a tia vai, ó, colocar novas estrelinhas, Eloísa, Isis, Jessé, Cailinha, Laurinha, Maia Helena, olha sua estrelinha, eu quero parabenizar a vocês que estão mandando as atividades, elas estão lindas, Nicolás, oh, Javi e Péu, vocês estão aí? Eu espero que sim. Então, vamos começar a nossa linha de matemática hoje. Nós vamos pegar esse livrinho aqui, ó, de atividades de matemática, o Construindo e Aprendendo, aquele bem fininho, você sabe qual é? E nós vamos relembrar um pouco o número 2 e o número 3 com algumas atividades. Vamos lá para a página 8. Na página 8 diz, observe o movimento das setas do número 2 e pinte, ó, aqui a seta, você vai passar o dedinho no número 2. E depois vai pintar, você já até conhece esse número, já está até cansado de estudar ele. Dois elefantes se balançavam numa teia de aranha, mas como a teia não se arrebentou, foram chamar outro elefante, a gente vai já ver aqui o que acontece. E depois vocês vão passar para a página 9 e diz, com giz de cera, contorne o número 2. Mas se na sua casa não tiver giz de cera, pode usar o lápis de cor comum. Aí você pinta da cor que você quiser, mas antes, ó, passa o dedinho no número 2. Depois que você pintar o numeral 2, tanto nessa página 9 como na página 8, você vai pintar dois dedinhos nessa mão. Dois, né, ó, um, dois. Aí você escolhe dois dedinhos para pintar. Aí em seguida, não acaba a tarefa andando. Nós vamos para a página 10, ó, o elefante chamou o outro elefantinho. Agora ficou três elefantes. Você vai passar o dedinho no número 3 e vai pintar. Ó o que diz aqui. Três elefantes se balançavam numa teia de aranha, mas como a teia não se arrebentou, foram chamar outro elefante. E será quantos elefantes vão ficar aqui nessa teia? Será se cabe? Que aqui já tem três, né? Então, essas são as nossas atividades para o fim de semana. Fim de semana das mães. Porque domingo é dia das mães. Sim, é dia das nossas mamães. Vocês vão parabenizar elas, encher elas de beijo, abraço e carinho. E já antecipando um feliz dia das mães para vocês, mamães que estão acompanhando aqui as videoaulas com seus filhos. Beijo!